Ela ainda está vivo, ela ainda está vivo! Que não era o caso dessa tartaruga, ela estava na parte bem plana da praia, não tinha como E muita gente também se perguntando como ela foi parar de cabeça para baixo na areia E existem algumas explicações plausíveis para isso E a principal é que ela tenha tomado um caixote A onda veio, quebrou em cima dela e acabou virando ela de cabeça para baixo Pois é, então se não fosse o nosso amigo australiano, provavelmente ela teria morrido